A nossa equipe veio com a situação delicada e hoje a gente está na cidade de Pedra Branca, no bairro Vila do Padre. Uma situação delicada e revolta para a população que busca atendimento na área da saúde. E a gente não vai falar nada mais, nada menos, apenas o que realmente aconteceu. A gente está aqui com a Roberta, ela solicitou os trabalhos de atendimento da saúde e não conseguiu. José Pereira da Silva, de 70 anos, precisou de uma ambulância, precisou de atendimento, os primeiros atendimentos do SAMU. E não é o Mirubela que está falando, mas sim a população, todos aqui, é a prova do que realmente aconteceu. Roberta, o que aconteceu aqui com o senhor que queria o atendimento? Não, na verdade eu estava dormindo, aí o filho dele veio me chamar, pedindo para que eu fosse no hospital. Daí eu fui, lembrei do programa do Souza Neto e solicitei a ambulância, né? Só que daí a gente ligou, ligou e só dava desligado. Depois falaram assim que a gente tinha que recorrer ao SAMU, então a gente ligou para o SAMU, eles atenderam e desligaram na nossa cara. E realmente eu fiz um vídeo para mostrar a situação do senhor, porque é um descaso aqui na Pedra Branca. A gente precisa da saúde, da ambulância e o hospital daqui não está de pronto atendimento. E no momento que estamos vivendo. E no momento que estamos vivendo, principalmente o momento de pandemia. Eles tinham que ver pelo menos isso daí, porque é um senhor de idade e eles tinham que vir atender essa ocorrência, né? Eu falo não só por ele, por ser meu vizinho, mas falo por toda a população de Pedra Branca, porque isso é um descaso muito grande. E cadê a nova ambulância que chegou aqui na Pedra Branca? Para que vai servir? Como que foi feito o atendimento? A população teve que ir com um carro particular para levar ele até o hospital? Sim, a gente ligou para um rapaz aqui, o rapaz veio e a gente já colocou ele no carro para levar até o hospital. Pronto, gente. Aqui é a população falando e todos eles aqui registraram o momento desse verdadeiro descaso. Através da rádio AM Trapiá, do programa do Souza Neto, foi acionado. A nossa equipe também foi chamada para fazer esse registro e fica aqui a revolta da população do bairro Vila do Padre. Que precisa tanto dos poderes das pessoas que estão aí à frente para que melhore. Exatamente num momento desse de pandemia. O senhor de 70 anos de idade que precisou de atendimento e não teve atendimento. Teve a parceria e o coração de ser humano da população, da vizinha e de todos que moram aqui na rua do bairro do Vila do Padre. Roberta, é um caso que a gente fica em situação delicada, como você disse. Fala não só por você, nem só por ele, mas sim por toda a população que precisar. Por toda a população, é verdade. Eu falo por toda a população, porque quando a gente precisa, eles nunca estão de pronto a atender as ocorrências da gente. A gente sempre tem que fretar carro para poder fazer o socorro de alguém aqui, quando precisa do serviço de ambulância aqui da Pedra Branca, porque nunca tem. Gente, aqui em algum momento estamos faltando com a verdade? Não, não estamos faltando com a verdade não. De jeito nenhum. É só a verdade que a gente está contando. Nada mais do que a verdade. Pronto. Nem nada mais, nem nada menos. O que acontece é um verdadeiro descaso na área da saúde, aqui no município de Pedra Branca. Hoje, a população precisou, o senhor de 70 anos de idade, precisou e não teve o atendimento. Graças a Deus que a população mesmo fizeram o atendimento e conduziram o senhor. E logo mais a gente volta para ver a situação realmente do senhor, do estado de saúde. A gente vai voltar aqui e vai cobrar as maiores autoridades do município de Pedra Branca. A gente vai voltar aqui e vai voltar aqui.